Olá pessoal, depois de duas semanas sem gravar, cá estou eu gravando, mas quem é que faz faculdade sabe que essa última semana é tipo trash demais e eu sofri muito, mas eu voltei. E eu voltei com o vídeo que vocês mais gostam, que é vídeo de faça você mesmo. Bem, durante esses dias que eu fiquei sem gravar aqui para o canal, eu postei lá na fanpage daqui, que eu vou deixar o endereço aqui embaixo, se você não curte ainda, que eu tinha aprendido a fazer a mandala olho de Deus. E muita gente gostou e muita gente pediu para eu gravar um tutorial e eu gravei. Essa é a mandala olho de Deus e ela pode ser feita de várias formas. Eu fiz para ensinar para vocês nesse primeiro vídeo de quatro pontas, que é o mais fácil de todos, que é tipo para pegar uma prática, sabe? Eu fiz para vocês um tutorial, mas a minha intenção é de fazer uma linha de vídeos, uma sequência de vídeos de mandala olho de Deus, porque tem com quatro pontas, tem com oito pontas, tem com doze pontas, elas vão mudando, vão ficando mais bonitas. Eu decidi fazer essa simples de início e eu quero saber de vocês, se vocês querem aprender mais desse tipo de mandala, deixa aqui nos comentários para eu poder saber. E se vocês gostarem, eu gravo mais vídeos desse tipo de mandala aqui para o canal. Bem, então é isso. Se você gostar desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, não deixa de se inscrever aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo por aqui. E se você quiser aprender a fazer uma mandala olho de Deus, continue assistindo esse vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto